Olá chicos, olá chicas, vamos falar uma revisão dos módulos que a gente viu em espanhol, os módulos 12, 13 e 14. Vamos lá fazer essa revisãozinha? Então, nós começamos com o pretérito definido do indicativo, os verbos irregulares. Então, são aqueles que mudam o e por i, ou mudam o o por u. Então, por exemplo, eu pedi, pedistes, pedio, pedimos, pedimos, pedistes, pediram. Então, presta atenção, o verbo é pedir. Mas eu vou trocar o e por i, então ficou pedi, pediste, pedio, pedimos, pedistes, pediram. Tá vendo? Todas elas mudaram, né? O verbo seguir. Segui, seguiste, seguiu. Seguimos, seguisteis, seguiram. O verbo sentir. Sentí, sentiste, sentiu, sentimos, sentisteis, sentiram. O verbo mentir. Eu menti, tu mentiste, ele, ele, usted mentiu. Nós outros mentimos, vos outros mentisteis, eles, eles, ustedes mentiram. Agora, o verbo dormir. Agora, a gente vai trocar o o por u. Olha lá, só que percebe que ele troca lá na terceira pessoa. Eu dormi, tu dormiste. Ele, ela, usted dormiu. Nós outros dormimos, voltamos com o o. Os outros dormisteis. Eles, eles, usted dormiram. Olha lá, o verbo morrer. Morir, né? Eu mori. Olha lá, com o. Tu moristes. Ele, ela, usted moriu. Olha lá, troquei o o pelo u. Está lá na terceira pessoa. Percebeu? Olha lá. Nós outros morimos, vos outros moristeis. Eles, eles, ustedes morieram. Aí, também, troquei o o pelo u. Então, eu troco o o pelo u na terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Eu troco o e por i na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural também. Segue igual. Vamos lá. Agora, tem aqueles verbos que a gente troca o ui por y. Então, são os verbos construir, destruir, substituir, contribuir. Tá? Olha lá. A gente troca o i por y em todas as pessoas. exceto no nosotros e vosotros. Primeira pessoa do plural e segunda pessoa do plural. Olha o verbo construir como exemplo. Construio. Construís. Construíes. Construíe. Agora, olha lá. Construímos. Construís com i novamente, tá? E depois construíem com y. Então, presta atenção. Vamos trocar o i por y, exceto no vosotros e nosotras. Agora, tem uma exceção aqui também. Olha lá. O verbo crer. Olha lá. Creí. Creíste. Tudo com i. O verbo é creer, né? Tem dois es. Olha lá. Ele, ela, oeste, creiou. Com o y. Aí volta o i, ó. Creímos. Creísteis. E a última. Ele, os helias, os tedes, creíram. Com o y. O verbo ler. Tá? O verbo ler. Vai sofrer a mesma modificação. Olha lá. De oleí. Tu leíste. Ele, ela, oeste. Leí-o. Agora aparece o y no lugar do i. Nosotras, nosotras leímos. Vosotras, vosotras leísteis. Eles, elas, os tedes, leíram. Tá? Bem facinho. Mas tem que guardar. São só esses dois verbos. Não fica difícil, né? Terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Eu vou trocar o i por y. Solon, só nesses dois verbinhos. Também vimos o particípio. O que é o particípio? É um aditivo verbal que expressa o resultado de um processo. Por exemplo, eu tenho um quadro. Um quadro como? Pintado. Então, o que é o particípio passado? É a terminação ado e ido. Tá? Então, eu vou trocar a terminação ar do pintar, não é? Terminado com ar. Eu vou tirar esse ar e vou colocar ado. Então, ficou pintado. As terminações er e ir, eu vou tirar o er e o ir e vou colocar ido. Por exemplo, comer, ficou comido. Olha lá, tirei o er e coloquei ido. Bebido. Eu vou tirar o ir e vou colocar ido. Então, ficou bebido. E o primeiro que eu já falei lá da terminação ar, por exemplo, que está aqui, hablar. Eu vou tirar o ar e vou colocar ado. Hablado. Falado. Tá bom? Bem facinho. Agora, tem os particípios irregulares. Eles não vão ter essa terminação ido, tá? Ou ado. Então, presta atenção que o verbo muda um pouquinho lá. Abrir, abierto. Cubrir, cubierto. Decir, dicho. Descrever, descrito. Devolver, devuelto. Envolver, envuelto. Escrever, escrito. Freir, frito. Freir, frito. Hacer, hecho. Morir, muerto. Poner, puesto. Agora, presta atenção. Agora, presta atenção no pudrir. O pudrir eu vou trocar. É o único que vai trocá-lo. Eu vou trocar o u por u. Podrido. Resolver, resuelto. Resuelto. Romper, roto. Satisfazer, satisfecho. Ver, visto. Pover, muerto. Tá? Então, presta atenção. Os regulares, eu vou trocar o ir por ido. Eu vou trocar o er por ido. E os terminados em ar, eu vou trocar o ar por ado. Os irregulares, não, eles vão seguir essa conjugação que eu mostrei aqui pra vocês. É esta aqui. Tá bom? É decoração, é decorar. Não tem jeito. Gramática em espanhol, você tem que fazer um esforço e ir decorando. E a gente, pra terminar, falou sobre a acentuação nas sobresdúrgulas. Eu aqui aproveito pra gente fazer uma lembrança, né? Lembra em português. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. É a mesma coisa, só que muda o nome em espanhol, né? Então, as oxítonas são agudas em espanhol. Olha lá. A sílaba forte, a sílaba tônica, é a última. A última, ó, sabor. As graves, ladrilho, ladrijo. As esdrúrgulas, olha lá onde é que vai o acento. Vai na antepenúltima. Cantábamos, cantábamos. E as sobresdúrgulas, que é o nosso caso, o nosso estudo agora, né? Ela vem o acento aqui na primeira palavrinha, ó, na primeira sílaba, ó. Pa-sa-me-lo. 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 Você vai diminuindo, né? Você começa forte. Pa-sa-me-lo. Tá? Então, lembra sempre que as esdrúrgulas e as sobresdúrgulas, todas elas levam acento. Tá? Todas essas palavrinhas levam acento. Tá bom, gente? É isso aí. Obrigado. Até a atividade. Boa atividade pra vocês. Estudem.